No vídeo de hoje eu compartilharei com vocês mais um carro híbrido. O da Vez trata-se de um Ravel H6 Heavy 2025. Para quem acompanha o canal há mais tempo, provavelmente deva se lembrar que alguns aninhos atrás eu tive a oportunidade de testar esse mesmo modelo, entretanto, da geração anterior, que era somente a combustão. Isso na Argentina, em uma viagem que eu fiz, rodei por volta de 1.500 quilômetros, tem todos os registros, inclusive o vídeo dos detalhes da geração anterior aqui no canal, vou deixar linkado na descrição caso alguém tenha interesse. E nessa geração que chegou ao Brasil, muito mais bonito, mais moderno e híbrido, mudou da água para o vinho, na minha opinião. Mas é que vale uma observação. Nessa viagem que eu fiz, a quantidade de Ravel H6 da geração anterior, que eu vi rodando pelas ruas dos hermanos, absurda. Justamente por conta do custo-benefício de um carro familiar, desde a sua geração anterior ele sempre se destacou, porque era um carro muito espaçoso. E chama a atenção, né? E é aquilo, né? Era um 2.0 turbo também, com um câmbio automatizado, bem legal. Vale a pena conferir. E aqui, a sua evolução. Meus amigos, esse design, na minha opinião, ficou sensacional. Como eu sempre começo pontuando, é algo subjetivo, né? Tem gente que curte e tem gente que não curte tanto assim. Eu, Felipe, principalmente nessa combinação de cores, do cinza, com as rodas em black piano, a coluna em black piano, os apliques. Olhem só desse ângulo. Sensacional. Começando aqui pela dianteira, o que me chama muita atenção é essa grade que ficou bem imponente, com esses detalhes cromados, o famoso efeito joia. Ficou com um bocal bem pontuado. Aqui, eles fizeram uma mudança. Até então, eles tinham o costume de deixar esse fundo em vermelho. E agora, com essa nova geração, atualização, tem o fundo com aquele efeito diamantado, né? Na verdade, por conta desses triângulos, ficou sensacional, galera. Olhem só. Conjunto óptico full LED. Bem trabalhado. Os caras fazem um esmero. Vejam os detalhes dentro do conjunto aqui. com o mesmo efeito. Esse efeito meio que de amante. Aqui temos o DRL, a luz de rodagem diurna, que fica posicionada aqui, além dos sensores. Esse carro tem câmera 360 graus, então temos câmera dianteira, direita, esquerda e traseira. Além do sistema ADAS, meus amigos. Então, o carro tem diversas babás eletrônicas partindo aqui para a lateral. De comprimento, para vocês terem ideia, que realmente é uma das maiores qualidades, na minha opinião, desse carro, observando a categoria em si, seus concorrentes, para quem busca por espaço, 4,68 de comprimento, por 1,88 de largura. Ele vem com essas belíssimas rodas aro 19, um pneu 225,55, disco de freio nas quatro rodas, sendo aqui na dianteira os discos ventilados e aqui na traseira os discos sólidos. Outra coisa que eu curti bastante, ainda mais observando o meu estilo, que sou uma pessoa que ama cair na estrada. Então, isso daqui é um ponto super positivo. Tanque de combustível de 60 litros. Para vocês terem ideia, quando eu peguei esse carro, eu estava mostrando ali no computador de bordo uma autonomia de por volta de 880 quilômetros. Serão em dois momentos que você terá a regeneração da energia. Através da frenagem, com a energia cinética e através mesmo do motor a combustão que manda a energia para a bateria. e é um auto recarregável que eles costumam dizer, né? Então, olhem só. Outro ponto super positivo, suspensão independente traseira. Com o seu gigantesco porta-malas. Aqui, assinatura em LED da lanterna. Isso daqui à noite, meus amigos, é sensacional. Fica naquele estilão do ciclope, né? Toda aquela linha vermelha percorrendo pelo porta-malas. Outro detalhe aqui, ó. O aplique do aerofólio em black piano. Antena no estilo abertura do porta-malas na forma elétrica. elétrica GWM heavy. Aqui temos uma persiana. Você consegue fazer esse movimento para ganhar alguns litrinhos. São 560 litros. Um baita porta-malas que na geração anterior me ajudou muito a fazer a viagem em família. Cara, sem preocupação alguma naquele posicionamento das malas, né? Super tranquilo. Aqui temos iluminação em LED tomada 12 volts. Super útil para colocar cooler ou até mesmo usar aquelas bombinhas de pneus, né? Fora outras coisas que você consegue aproveitar, carregar bateria ou utilizar algum eletrônico que tenha o adaptadorzinho do 12 volts. Aqui temos a bateria do carro positivo, negativo. Bem legal porque isso ajuda na preservação a longo prazo, né? Porque não fica sofrendo com aquela caloria no cofre. Então, isso é um ponto chave de presença. Vejam só. Vou deixar ela no meu bolso ao passar o dedo aqui. Ela faz o fechamento e ao colocar a mão aqui faz a abertura. Retrovisor com rebatimento elétrico, detector de ponto cego. Aqui também temos a câmera. Vejam só. Vou abrir as duas portas para vocês compararem o acabamento. No mesmo padrão eles brincaram bastante com o black piano, os detalhes cromados, as costuras, o maço escovado, o que eu curti bastante também esses pontilhados aqui no sistema de som. Deu um baita charme. Comentem, o que vocês acharam do padrão de acabamento? Na minha opinião, eles melhoraram muito, muito mesmo. Vejam só essa borracha, a vedação. O carro é super silencioso, fora o que? Com esse sistema de emborrachamento aqui, não entra nada de poeira dentro do carro. Espaço interno, como eu sempre comento, eu meço por volta de 1,76, 1,75. Aqui está regulado para mim, gosto de dirigir bem próximo ao volante e essa é a grande distância que ainda sobra. Super espaçoso. Em questão, da cabeça ao teto, vejam só. Super de boa, esse maravilhoso teto panorâmico, como eu sempre comento, essa primeira folha faz a abertura por completo, muito charmoso. Ponto super positivo para quem curte viajar ou dar carona para mais pessoas aqui no banco de trás, difusor do ar-condicionado. Isso faz total diferença. Além disso, temos duas portas USB. O túnel bem baixinho aqui também, que legal. super espaçoso e outra coisa que me chamou muita atenção, vejam só a qualidade desse couro, o desenho, os caras foram usados. Primeira vez que eu vejo essa divisória aqui em um carro nessa categoria, que ficou sensacional, muito bonito. Vocês podem notar que ele é um pouquinho mais côncavo, apoio de braço central com dois porta-copos, cinto três pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça para todos os ocupantes. Sistema Isofix, sensacional. Aqui, a frente, o principal ponto, vejam, no mesmo padrão, temos todas as regulagens dos vidros elétricos, regulagem do retrovisor também na forma elétrica, porta-revistas, porta-copos, soleira, ravel, regulagem do banco dianteiro, isso dos dois, super positivo, porque alguns carros que possuem um ajuste elétrico, muitas das vezes é só para o motorista. E aqui, para os dois ocupantes da dianteira. Vejam só, ótimas abas laterais. E outra coisa, se eu dar um zoom, vocês poderão ver que além dessas costuras, todos esses detalhes, ele ainda tem esses acabamentos perfurados, bem charmoso, bem legal mesmo, aqui o botãozinho para ajustar a altura do encosto de cabeça, painel super minimalista e elegante, na minha opinião. Vejam, deixa eu afastar o banco para melhorar o ângulo. Basicamente, temos duas telas digitais na horizontal, vou clicar aqui no start para vocês visualizarem a animação. Carro ligado, super silencioso, volante, três raios. Eu achei esse volante super bonito, bem estiloso. Esse detalhe prateado, a empunhadura e outra coisa que eu curti bastante é que é um volante relativamente fino e essas costuras fazem total diferença. Console central no estilo também, bem bonito. Difusor de ar eu achei muito charmoso. Olhem só. Aqui no painel de instrumentos digital temos as principais informações. Então, aqui na esquerda temos a velocidade, abaixo temos a autonomia que está estimando agora em 736 quilômetros. temos aqui no sistema ADAS. Isso eu demonstrarei para vocês quando for fazer a voltinha pelas ruas. Ele faz uma leitura, então mostra os outros carros que estão ao redor. Sensacional. Aqui acima temos a identificação da marcha engrenada e aqui ao lado temos algumas informações sobre, olhem só, não sei se vocês conseguiram ver, mas o Honda Civic passou à frente e ele já fez a leitura. Deixa eu colocar o cinto, porque senão eu não conseguirei compartilhar com vocês os outros detalhes. então aqui no volante multifuncional eu consigo trazer algumas informações do painel de instrumentação bem legal, bem completinha. Aqui também tem uma informação sobre a bateria em si, se está regenerando. Essa informação do percentual é bem legal, também mostra quanto estou drenando e quanto estou recarregando em forma de percentual. no multimídia diversas informações aqui no menu, vejam só, configurações do veículo, Bluetooth, hotspot, Wi-Fi, som, tela, algumas customizações, ar-condicionado eu consigo fazer todo o controle por aqui também com essa diferencial aqui da tecla no estilo piano para desligar eu vou ligar o ar-condicionado configurações do veículo, vejam só, modo alagamento bem diferente, eu estava pesquisando que basicamente ele deixa o motor a combustão e o motor elétrico funcionando juntos e o motor elétrico não deixa o motor a combustão criar qualquer tipo de vácuo. Isso é bem interessante, inclusive eu vi um vídeo no Instagram o cara passando por uma enchente, claro que por infelicidade, mas o carro se saiu muito bem, é algo bem curioso aqui o modo de assistência da direção que é uma direção elétrica conseguimos deixar ela no modo mais confortável normal ou esportivo no interior algumas informações aqui exterior luzes tentarei colocar um take para vocês verem como que fica a noite temporizador modo de condução modo eco modo normal modo esportivo não sei se vocês conseguiram ouvir ao fundo já ligou o motor e o modo neve para terreno mais escorregadio certo? manobra basicamente é o parque assiste assistente de estacionamento e olhem só que função legal ativar a câmera 360 ele tem o estacionamento automático e essa função bem diferente o auto reverse basicamente aqui vocês podem ver que eu fiz essa manobra para estacionar nessa angulação caso eu queira voltar retroceder eu aperto o auto reverse ele vai fazer a mesma movimentação angulação no volante que eu fiz para estacionar aqui é como se vocês nesse exato momento voltassem 10, 15, 30 segundos do vídeo o movimento idêntico de retorno sensacional aqui temos no console central alguns botões no estilo tecla essenciais os botões de acesso rápido botão start stop essas duas teclas são personalizáveis uma coisa bem interessante porque você consegue deixar com as funções que você geralmente usa mais no veículo no dia a dia aqui a rodana de engrenagem da marcha então é um câmbio automatizado de duas marchas aqui girando apertando freio engatou o D o N marcha a ré e apertando você coloca no modo parking freio de estacionamento eletrônico auto hold dois porta copos vejam só que legal aperta esse botãozinho aqui e ele sobe caso você não queira utilizar como porta copos carregamento por indução esse apoio de braço central achei fantástico bem confortável basicamente independente da estatura do condutor terá uma baita ergonomia tem um grande porta objetos aqui também outra coisa que eu curto muito nesse console central é o fato deixa eu desligar o carro dele ser vazado vejam só que interessante então você acaba ganhando mais um porta objetos regulagem da coluna da direção altura e distância aqui temos as regulagens do teto solar que ele faz uma abertura ou caso eu queira eu posso fazer ela por completo certo também tem a preciana de teto deixa eu mostrar pra vocês fechar a porta aqui por conta do barulho ó fechei uma coisa que eu curti bastante é que essa preciana é no estilo blackout então diferente do meu A3 não é translúcida realmente ela segura repele muito bem o sol alça de teto para todos os ocupantes luzes de auxílio em LED desse lado temos um cabideiro tomada USB e 12 volts e aqui do lado esquerdo ao lado do motorista tomada USB que inclusive faz o espelhamento porta luvas e agora vamos ao coração do bólido bem pessoal aqui na usina temos um motor 1.5 turbo de 4 cilindros que rende 150 cavalos e 23,4 kg de torque e um motor elétrico que rende 177 cavalos e 30,6 kg de torque combinados 243 cavalos e incríveis 54 kg de torque o carrinho é bem torcudo pesa por volta de 1699 kg em relação peso e potência legal ainda mais observando que com a união do conjunto elétrico a entrega é totalmente diferente quando comparado com um carro 100% a combustão nessa versão trata-se de um tração somente dianteira e a pirev tração integral para quem gosta de ver os pequenos detalhes temos dois reservatórios de expansão do motor a combustão e do motor elétrico muita gente tem a curiosidade sim também tem líquido de arrefecimento para manter o motor elétrico a temperatura das baterias em perfeito funcionamento não pode ser na verdade não pode trabalhar nem muito quente nem muito frio o exemplo mais prático que temos no dia a dia é aquilo quando o celular está muito frio ele tem uma performance estranha e quando está muito quente ele fica todo bugado se assim eu posso dizer certo então bora agora dar um rápido rolezinho bem pessoal agora a bordo com o ângulo de câmera que vocês tanto curtem botão start stop carro devidamente ligado vou colocar no D ele já desaciona o freio de estacionamento tem um head up display não sei se vocês conseguirão ver muito bem através desse ângulo da câmera mas qualquer coisa eu adicionarei um take para mostrar a vocês outra coisa que eu curti bastante é que ele tem um volante centralizado ao banco então é certinho inclusive medida na fita métrica fato curioso trabalho da suspensão muito massivo o que me impressiona é que mesmo com esse conjunto de rodas e pneus aro 19 225 255 o carro ainda permanece bem confortável vejam só o teto panorâmico maravilhoso silêncio nesse exato momento trabalhando somente com o motor elétrico deixa eu colocar o nome aqui configuração do veículo condução direção inteligente assistente de consumo de energia vejam trabalhando no 100% elétrico outra coisa super legal olhem só as babás eletrônicas observou um movimento diferente ela já traz o modo atenção a tela deixa eu desativar vejam só o verdinho energia o laranjinho combustão e o roxinho a regeneração deixa eu mostrar com mais calma aqui e um pouquinho mais de perto bem legal o gráfico aí você consegue trazer aqui na tela 50 km 100 km ó nesses 100 km a energia foi bem utilizada viu e o combustão bem baixinho provavelmente muito trânsito voltar aqui ao fluxo de energia e essa questão faz toda a diferença esse híbrido leve não que será o carro mais potente que será o carro mais econômico mas observando o desempenho que esse carro entrega o seu tamanho o conforto em si e ainda conseguir fazer dentro da cidade por volta aí de 14, 15 17 gente conseguindo beliscar 24 km por litro no percurso de 60 km o motor elétrico menor ele vem para ajudar na eficiência tanto de combustão quanto de desempenho tecnologia né pessoal deixa o carro muito mais silencioso um rodar mais suave quem ainda não teve oportunidade de dirigir um carro híbrido até mesmo um elétrico recomendo que vá em uma concessionária faça o test drive e tenha essa experiência é bom demais eu sou fã gosto bastante silêncio a bordo aqui os radares mostrando os outros carros que estão em minha volta então ele tem a direção semi-assistida assistente de permanência em faixa frenagem de emergência carro bem completão claro que muitas das vezes isso dentro da cidade você não acaba utilizando tanto mas na rodovia principalmente para quem curte fazer longas viagens é sensacional tem espelhamento Apple CarPlay observando o preço praticado no mercado e seus concorrentes meus amigos esse carro está sendo um baita custo-benefício e bem inovador eu acho que quem é consumidor nessa faixa de preço recomendo que compare cada carro tem um ponto que acaba agradando mais em algo em outro e no final sempre tem algo que o consumidor preza mais muitas das vezes é o desempenho o consumo o próprio design o acabamento que eu brinco que geralmente é o ponto diferencial de decisão vejam só esse acabamento Black Piano ficou bem legal isso daqui que é o grande trunfo do híbrido nesse momento que eu estaria consumindo combustível vejam só eu tenho essa determinada carga permanece com o carro em funcionamento ele vai drenando o meu estoque de energia isso no modo eco agora por exemplo eu consigo trocar através desse botão que foi personalizado clico no esportivo ele já liga o motor a combustão certo aqui temos o nível de regeneração da energia eu gosto de deixar no alto porque o freio motor trabalha um pouco mais em evidência o comportamento desse câmbio automatizado de duas marchas posso dizer que se assemelha a um CVT que são os carros que temos em maior quantidade aqui no mercado ó full pedal 54 kg de torque fica bem evidente a força agora vou alterar colocar no eco diferença motor a combustão e agora elétrico e aqui o percentual quanto eu estou usando da energia 6% 4% eu desacelero ele fica negativo significa que eu estou recarregando ó menos 38 37 vejam que rodar suave carro confortável curti impressionou bastante um baita pacote custo benefício carro chama atenção ficou super bonito tanto a parte externa quanto a interna já levei algumas pessoas para olha até o caminhãozinho ele vê que é um um veículo maior e faz aqui o espelhamento outra coisa curiosa ele tem assistência assim uma autônoma então ele vai seguindo a faixa tem o controle de cruzeiro adaptativo e como vivemos em terras do piniquins muitas das vezes as pinturas das faixas não estão em um ótimo estado de conservação o que que esse carro consegue fazer você consegue ver que essa função está ativa porque ele circula o carro a frente o desenhinho e ele começa acompanhar o traçado do carro a frente cara eu fiquei abismado com essa tecnologia e comentem aí o que vocês acharam do carro super confortável vejam só esses bancos maravilhosos ergonômico sensacional e acompanhe um canal que teremos mais vídeos de lei de praxe aqui sobre esse carro certo então para quem não é inscrito no canal considere se inscrever para quem não me segue no instagram siga lá arroba lipex no lugar do i é o número um canal de avaliação carros com l1 e comentem o que vocês querem ver por aqui que na medida do possível eu gravarei e compartilharei certo então até o próximo vídeo valeu e falou e falou Tchau.